Eu vou dizer que não gravava uma TBR para Agosto, mas eu não sou capaz de não gravar uma TBR para Agosto. Por isso, bem-vindos à TBR para Agosto. Ora, a primeira coisa na lista de livros para ler em Agosto é todos os livros não acabados em Julho. E que ainda vão ser alguns porque é o que dá ler calhamaços e terminar calhamaços. Eu, como em Julho, terminei de ler O Senhor dos Anéis, acabei por deixar outros livros pelo caminho. Um dos livros que eu prevejo não acabar durante o mês de Julho, The Woman in White, de Wilkie Collins. E por isso mesmo é para continuar a ler em Julho. Como eu estou com saudades de ler mais contos, vou continuar a ler o Neil Gaiman com Trigger Warning. Terminar A Serpente do Essex, porque eu não me estou a ver a terminá-la durante o mês de Julho. Será que é desta que termino O Deus das Moscas? Vamos esperar que sim. E será que é desta que eu finalmente vou ler O Harlequin, do Bernard Cornwall? Também vamos pensar que sim. Um outro livro que eu não sei se vou conseguir ler em Julho, mas se não ler em Julho vou ter mesmo que ler em Agosto. O Herdeiro de Seven Waters, o quarto livro da série de Seven Waters. E depois, provavelmente, irá haver um live em Setembro, mas eu depois, mais próximo, falarei sobre isso. Se não terminar em Julho, em Agosto, terminarei o Compendio de Segredos Sombrios e Factos Arrepiantes, do David Soares. Eu estou a gostar bastante deste livro. É um livro que tem muitas coisas interessantes, mas obviamente que é um livro que não é para se ler como se fosse um romance. Portanto, é um livro para ir lendo e por isso não tenho tido pressa nenhuma para o terminar. Pyramid, do Terry Pratchett, o livro Silly para o Book Bingo. Carrying Comfort, do Danny Simmons, que também era um livro que eu queria ter começado a ler em Julho, mas que já não me vejo a fazê-lo. É um livro com vampiros, um livro de horror. Danny Simmons escreve horror. É um tijolo. Mais um, para aqueles livros que eu vou ler. Espero realmente conseguir começar a lê-lo em Agosto, porque depois a seguir vou ter muitas outras leituras de livros spooky, de livros de horror. E então, gostava de despachar este o mais rápido possível. Até porque já estou com saudades de ler Danny Simmons. Eu li Danny Simmons há alguns meses e já dá na altura de ler mais um. Depois, também para o Book Bingo, um livro que eu não vos tinha mostrado na minha TBR, mas que eu, entretanto, descobri que este livro tinha ganho um prémio. Eu já não me recordo se foi um prémio da Shirley Jackson, que existe um prémio da Shirley Jackson. Normalmente costumam ser livros um pouco de suspense e com um pouco de horror. Mas não seja horror psicológico. E como era um livro que eu já tinha aqui, que tem uma capa fantástica e que é de uma autora que eu quero ler mais coisas. Ah, e a contos, coisa que eu quero ler mais, para poder cumprir o meu objetivo de chegar ao final do ano e ter lido 365 contos. Por isso, tenho mais um livro para adicionar. O livro é o The Corn Maiden e esta capa é fantástica. E estou muito ansiosa para regressar à escrita da Joyce Carol Oates. Eu dê-la ali um outro livro de contos, do qual o gastei bastante, apesar de ter sido um livro muito, muito, muito negro de ler. Foi um livro muito bom também. Um clássico, Um Quarto com Vista, do Edward Morgan Forster. Vai ser o meu primeiro livro deste autor. E não sei o que é que estou à espera. Não tenho grandes expectativas, mas é um livro que me deixa bastante curiosa. E é mais um livro para o Bupingo. O Grande Deus Pã, do Arthur Machen. Mais um livro que tem contos. Penso que este tem três contos. É um autor que é um clássico de horror. E o Grande Deus Pã é a sua obra mais conhecida. Ou a sua obra mais famosa. E eu quero mesmo ler. Eu comprei este livro durante a Feira do Livro. Se estiverem interessados em ver a minha book haul da Feira do Livro, eu deixo o link. Algures. Por aqui ou na caixa de descrição. Um outro livro que eu vou começar agora em Julho, mas obviamente que a leitura vai-se continuar pelo mês de Agosto, que é o The Truth About the Harry Carvered Affair. Eu esqueço-me como é que é o nome do livro agora em português, mas o livro existe em português. Que eu vou ler em conjunto com a Babi e com a Olga. E de banda desenhada. Gostava também de ler estes dois volumes do Frank Miller. Que eu ainda não sei se vou ler ainda em Julho. Fazer um bocadinho de batata e avançar com estes. Este é o quinto e sexto volume da série Sin City. Portanto, o quinto volume, que é este, chama-se Family Values. E o sexto volume, que é este, chama-se Boo's, Broads and Bullets. E porquê é que eu vou ler Frank Miller? Porque dá para mais um dos desafios do Boco Bingo. E eu estou a tentar fazer uma coisa no Boco Bingo. A ser um bocado louca. E por isso mesmo preciso de mais um autor que tenha as letras do meu nome. Sou Mafalda Fernandes, portanto, Frank Miller. E a minha parte engraçada é que para este desafio de um autor com as nossas anas iniciais eu estou a apanhar muitos autores de banda desenhada. Porque outro autor que eu poderia ter escolhido era o Alan Moore. que tem as mesmas iniciais, do Arthur Mahan. Portanto, também estão a ver que este livro também é para esse desafio. Uma lista gigante de livros. Se eu vou ler estes livros todos em Agosto, a probabilidade disso acontecer é mínima. Até porque normalmente ao longo do mês às vezes apetece-me ir buscar outros livros e de ler outras coisas. Coisa que irei fazer se me apetecer. E se não me apetecer ler, também não o irei fazer. Por isso, tudo pode acontecer. Não se esqueçam de ver depois os wrap-ups para saberem efetivamente o que é que eu andei a ler. Ou então acompanharem os diários de leitura que eu faço todas as semanas para saberem o que é que eu ando a ler. E vocês, o que é que vão ler durante o mês de Agosto? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto